Como fazer para solicitar o cancelamento do plano de saúde? Para solicitar o cancelamento do plano, você geralmente precisa seguir alguns procedimentos estabelecidos pela empresa que fornece o plano. Entretanto, quem contratou o plano com a Compare Plano de Saúde e vai trocar por um novo, cuidamos de todo o processo de cancelamento para economizar o seu tempo. Aqui eu vou deixar também alguns passos comuns que você deve seguir. O primeiro passo é entrar em contato com a operadora ou seguradora de plano de saúde. Isso pode ser feito através de telefone, e-mail, portal do beneficiário, na área do gestor de empresa. Explique claramente que você deseja cancelar o seu plano de saúde e forneça todas as informações necessárias que vão ser solicitadas pelo atendente no momento do cancelamento. Muita atenção às políticas de cancelamento da empresa. Isso pode incluir informações sobre os prazos de aviso prévio, que geralmente são mais dois meses na pólice de contrato. A fidelidade, que é o tempo mínimo de contrato. Possíveis taxas de cancelamento, multas, documentações necessárias, entre outros. Dependendo das políticas da empresa, você pode precisar fornecer alguns documentos adicionais, como uma carta de solicitação de cancelamento, assinada pelo responsável da empresa, formulários específicos, entre outros. Após o contrato, é recomendável solicitar a confirmação por escrito do seu cancelamento. Isso pode ser feito por e-mail ou correio. E sempre, anote o número do protocolo do seu atendimento. Ele é muito importante. Certifique-se que todas as taxas ou pagamentos pendentes estejam resolvidos antes de cancelar o seu plano, para não implicar na carta de permanência. Aqui vai reduzir as suas carências no próximo plano. Após seguir todos os procedimentos necessários, basta na data informada confirmar o cancelamento do seu plano médico. Se você estiver com dificuldades de encontrar alguma dúvida ou tiver qualquer complicação durante o processo de cancelamento, não hesite em chamar um consultor da corretora mais bem avaliada do Google. Pare o plano de saúde. Nós vamos auxiliar com o que você precisar no momento do cancelamento do seu plano. Tchau, tchau.